Não deu. Cansei. Eu tava tentando fazer um vídeo testando esse arco que eu ia testar o outro depois, atirando na cadeira pra ver se causava algum dano com essa flechinha daqui. E o celular, essa desgraça, inventou de cair. E a bateria caiu e não dá pra restaurar o vídeo. Agora, agora vocês vão ficar sem aquele vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo agora só pra avisar. Compre uma capinha. A minha vai chegar agora de ano. Agora, Nody. Porque antes eu tinha aquela capinha das borrachinhas aqui. Que protegia mais o celular. Só que a desgraça arrebentou porque tava ressecada. Não, sério. Não me arrependo de ficar xingando, não. Agora eu me estressei mesmo, gente. Me estressei mesmo. Se eu pudesse, eu quebrava esse arco. Só que eu tô tentando fazer umas reformas nele pra vender. E eu não vou quebrar por causa disso. Não, desculpa, gente. Desculpa. É que eu me estressei e fico... Desculpa. Negócio meu é porque eu fico com muito ódio, gente. É sério. Eu fico com muito ódio essa desgraça cair. E o pior é que eu tô sem capinha. Bem que eu podia gravar meu celular... Mostrar a situação no meu celular. Só que eu tô gravando por ele. Não dá pra mostrar, né? Essa desgraça aí não dá pra mostrar essa porra. Então vamos continuar gravando nossos vídeos. Eu vou gravar outro vídeo agora só com grande. Porque eu me estressei com esse arco daqui também. Porque ele não atira forte. Se eu puxar uma flecha bem grandona todinha aqui... Ele vai uns 5 metros. Só. Agora se eu atirar... Puxar uma flecha bem grandona e atirar, vai lá no fim do mundo. Eu já tô vendo um avião daqui ou é... Se não for um avião, aquilo lá é uma nave alienígena. Porque tá andando bem lentinho. Ah, não. É um avião. É um avião. Deus me livre de invasão alienígena. Mentira. Alienígena não existe. Todo mundo sabe disso, né? Mas vai que existe, né? E quem sabe eu faça um vídeo que eu faça algumas coisas tipo... Armas assim, espadinhas, facões assim pra... E afiados pra... No caso de acontecer algum apocalipse zumbi, Eu vou coletando as minhas armas. E assim... Vou capturar os zumbis. Então vamos continuar com os nossos vídeos. Daqui a pouco eu volto com outro vídeo. E falou. E não precisa dar like nesse vídeo, viu? Tchau.